O último concurso público dos Correios ocorreu em 2011 e de 2014 até agora quase 300 trabalhadores saíram da empresa no plano de demissão incentivada. Os dados são do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos de Santa Catarina, que aponta ainda que com a possibilidade de privatização, muitos direitos conquistados recentemente podem ser tirados. De acordo com o diretor do Sintect da região sul, os trabalhadores podem daqui algumas semanas iniciar uma greve. Privatização também vai significar aumento nas tarifas para a população, as agências do Correios que dão menos lucrativas vão acabar sendo fechadas, ou seja, o Correio vai perder o intuito social dele que era atender a população. Hoje a empresa só quer saber de lucro e para isso está prejudicando o atendimento da população e quanto mais para a periferia, pior é o atendimento. A empresa ainda está priorizando as regiões mais centrais das cidades. Enfim, esses são os ataques que a direção da empresa e o governo estão planejando. Durante esse mês a gente vai estar na negociação da campanha salarial, onde a gente vai estar discutindo tudo isso, onde principalmente é a conta privatização e por concurso público, para que a gente possa atender bem a população. Também temos os problemas nas agências de Correios, que hoje viraram banco. Os atendentes comerciais fazem todos os serviços de bancário, mas não têm equipação salarial com os bancários e sofrem com a insegurança, porque o número de assaltos tem aumentado muito nas agências de Correios, porque está mexendo com valores altos de dinheiro. Só em Santa Catarina, do início do ano até hoje, já são mais de 30 assaltos em agências de Correios, muito colocando os trabalhadores e clientes com refém. Então, essa falta de segurança nas agências está colocando em risco a vida dos trabalhadores e também da população que vai até a agência dos Correios para buscar suas correspondências, encomenda ou postar sua carta.